Buscando através de uma interpretação teleológica, uma interpretação extensiva do contrato. Me permite dar um exemplo a você, esclarecedor. Vamos imaginar que eu lhe presentei com um carro. Eu vou doar para você um carro. Só que o carro não tem um aparelho de CD nele. Tem um buraco no meio do carro, ao lado do volante. Você imagina, você ajuizar uma ação contra mim, exigindo que eu lhe entregue o rádio no carro. Sobre que fundamento? Ora, se Tiago me doou um carro, todo carro tem CD. Todo carro tem que ter um toca-CD. Então, se ele me deu o carro, ele tem que dar o CD. Você está procurando, você verificando no Código Civil, na parte geral, você percebe que mais importante do que a literalidade do que está escrito, é a intenção das partes. Salvo o melhor juízo, o artigo 112 do Código Civil. Eu posso ser equivocado, mas me parece o artigo 112 do Código Civil. Prevalece a intenção das partes em relação à literalidade. Quando você vai interpretar um contrato, você faz prevalecer a intenção das partes do que está escrito. Mas, quando for um negócio jurídico benéfico, faça uma interpretação mais presa à literalidade. Você não pode querer imaginar que, ao doar um carro para você, a intenção era doar um carro com os equipamentos que guarnecem esse carro, como, por exemplo, um aparelho de CD. Se é um negócio jurídico benéfico, se é um negócio gratuito, faça uma interpretação mais restrita. Se no contrato diz carro, é carro. Não vem imaginar que deve vir toca-cd, que deve vir almofadinha para você sentar no banco, que deve vir algum equipamento extra. Não. Se é o carro, é o carro. Então, um efeito importante dessa diferenciação, é que, quando o negócio é gratuito, você, obrigatoriamente, deve adotar uma interpretação mais restrita do contrato. Já no oneroso, você pode, eventualmente, se for o caso, adotar uma interpretação extensiva, buscando o aspecto teleológico, a finalidade daquele contrato. Ok? Segundo efeito. Irresponsabilidade pela evicção e vício-redibitório. Na nossa quarta aula, nós estudaremos evicção e vício-redibitório. Veremos que um alienante, quando aliena um bem, ele responde implicitamente por evicção e por vício-redibitório. Só que, se por acaso, o negócio for gratuito, o alienante não responde. O alienante só responde por evicção e vício-redibitório nos contratos onerosos. Peço a vocês que me permitam aguardar a quarta aula, onde eu vou botar evicção e vício-redibitório e voltarei ao tema. Mas, estabeleço aqui um efeito. Irresponsabilidade nos negócios gratuitos pela evicção e por vício-redibitório. Terceiro e último efeito. Esse bastante interessante de alto nível. Fraude contra credores. Vocês sabem, e nós vamos lembrar disso em nossa última aula, que eu vou abordar defeitos do negócio jurídico para explicar um contrato inválido, nós veremos que a fraude contra credores é um vício social inserida como um defeito do negócio jurídico que torna o ato anulável. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, o devedor respondia com o seu próprio corpo por suas dívidas. Se eu não lhe pagasse uma dívida minha, eu era queimado em praça pública, cortava o meu braço. Chegou um dado momento em que se percebeu que isso não era eficaz. O credor não quer ver o devedor mutilado, o credor quer receber o que lhe é devido. Então, em dado momento histórico, estou lá atrás, a garantia do credor deixou de ser o corpo do devedor e passou a ser o patrimônio do devedor. Não há nenhuma dúvida que isso está correto. O problema é que quando o patrimônio do devedor é a garantia do credor, isso é uma porta aberta para comportamentos fraudulentos. É muito simples. Eu simplesmente vou dilapidar o meu patrimônio, vou doar tudo para a minha mãe, fico sem nada no meu nome, os credores vêm me cobrar, não vão receber porque eu não tenho nada, mas eu continuo usando e fruindo de todos os bens porque da minha mãe só tem o nome. O que os credores podem fazer? Alegar fraude contra credores, pedindo a anulação dessa doação para que esses bens doados continuem como garantia dos credores. O que você não pode esquecer sobre fraude contra credores? Não são só os negócios gratuitos que podem ser anulados com fraude contra credores. Se eu doar bens perto da minha insolvência, os credores vão atacar essas doações, perdão de dívidas, para o bem ser utilizado para pagar a eles. Todavia, mesmo que eu venda os bens, recebendo dinheiro em troca, esse ato poderá ser anulado pelos credores como lesivos a seus direitos. Você lembra qual o nome da ação proposta para anular os atos em fraude contra credores? Ação pauliana. E aí vem a questão interessante. Tanto os negócios gratuitos como onerosos, os credores quirografários podem propor a ação pauliana pedindo anulação do ato jurídico alegando a fraude contra credores. Só que há uma diferença fundamental se é gratuito ou se é oneroso. Se você olhar o artigo 158 do seu Código Civil, você vai ver um apostozinho que diz, ainda quando ignore. O que significa isso? Se eu doar gratuito um bem para a Adriana em fraude contra credores, eu não quero saber se ela sabe ou não da minha fraude contra credores. Mesmo que ela esteja de boa fé, sem saber que está adquirindo bens em fraude contra credores, vocês conseguem anular como credores. Porque ela não perde nada, ela deixa de ganhar. Agora, se é oneroso, vocês só conseguem anular o ato se vocês provarem a má fé dela. Que ela sabe que estamos agindo em fraude contra credores. É o que nós chamamos de concilium fraudes. É o conluio, a armação de fraude. Lembre-se, fraude contra credores, credores conseguem anular com ação pauliana tanto atos gratuitos como onerosos. Diferença, se é gratuito, mesmo na boa fé do adquirente, não se prova concilium fraudes. Não se precisa provar. No oneroso tem que provar. É só olhar o artigo 158 e 159. O 158 diz, são anuláveis as transmissões gratuitas de bens e os perdões de dívidas, ainda quando ignore, mesmo que o adquirente não saiba da fraude contra credores, como lesivo a seus direitos pelos credores quirografados. É só você ler a literalidade do artigo 158. Já no 159 diz, também são anuláveis os negócios onerosos, aí tem que provar má fé. Qual é o problema de provar má fé? Ela chega perante o juiz e fala assim, Excelência, eu não sabia que Tiago estava em fraude contra credores. Ela sabia, mas diz, eu não sabia. Tem como o juiz abrir a cabeça dela e ver se ela sabia ou não? Elemento subjetivo, dificulta a prova. A lei facilitou aqui. Em dois casos, presume-se de forma absoluta que ela, não admite prova contrária, que ela sabe, mesmo que não saiba, juridicamente sabe. Quando a insolvência minha for notória ou quando houver motivo para ela saber. Ela é minha mãe, ela é minha sócia. Nesses casos, ela sabe da minha insolvência. Então, no negócio gratuito, ainda quando o adquirente ignore, ainda quando a Adriana não saiba da minha fraude contra credores, quando recebeu um bem em doação, quando teve uma dívida perdoada, vocês conseguem anular esse ato. Agora, para negócios onerosos, até vocês conseguem anular, mas vocês vão ter que provar o conluio, o concílio em fraudes, ou seja, que ela sabe o que ocorre quando a insolvência minha é notória ou quando houver um motivo relevante para ela saber. Então, três efeitos para encerrar, três efeitos dessa classificação oneroso e gratuito. Hermenêutica contratual, artigo 114, negócio gratuito interpreta-se restritivamente, irresponsabilidade pela evicção e vício redibitório nos negócios gratuitos, e a ação pauliana, se exige ou não comprovação, prova de concílio em fraudes para anular os atos em fraude contra credores. Doutores, vamos encerrar aqui nossa primeira aula dedicando os últimos cinco minutos a fazer um breve resumo do que nós aqui discutimos. Nós começamos analisando um conceito de contratos, vendo que apesar do contrato ter conceitos em livros extensos, nós numa visão mais rápida e menos precisa, menos técnica, podemos dizer em síntese que um contrato é um acordo de vontades de natureza patrimonial. Tanto é que nós veremos que um contrato se forma quando há uma proposta, se seguir uma aceitação, porque é quando tem um acordo de vontades. Não se exige a princípio documento escrito, escritura pública, em regra, forma livre. Só tem forma especial quando a lei exigir. Mas isso é para a validade do contrato, requisito de validade. Vimos natureza jurídica do contrato, que é um negócio jurídico bilateral. Depois analisamos, você lembra, as classificações dos contratos. E vimos a primeira classificação, que o contrato pode ser unilateral, bilateral ou plurilateral. Conceituamos e vimos questões importantes, como cláusula resolutiva tácita, a exceção de contrato não cumprido, a equivalência das prestações. Vimos o que é um contrato sinalagmático. Entendemos o que é um contrato unilateral imperfeito. Depois fomos para um contrato oneroso e gratuito. Vimos mais duas máximas contratuais, Orlando Gomes, e estudamos três efeitos dessa classificação. Questão da reminência contratual, repito resumidamente o que eu acabei de falar, e responsabilidade por evicção e vício redibitório. Você pode até conferir o artigo 552 do seu Código Civil. Repito, 552 do seu Código Civil, que diz que é no oneroso que responde por vício redibitório e por evicção. E terminamos na questão da fraude contra credores, relembrando rapidamente fraude contra credores, ação pauliana, e vendo que no gratuito, você não precisa comprovar concílio fraude para anulação do ato, o que é necessário no oneroso. Porque o oneroso só se anula quando houver concílio fraude. Meus amores, com muita alegria, eu cheguei ao final de nossa aula, com muito prazer conversar com vocês, por quase uma hora, e quero aproveitar esse finalzinho da aula para lhe convidar para a próxima aula. Amanhã, nós teremos a nossa segunda aula de teoria geral dos contratos. Nós prosseguiremos o nosso estudo de classificação dos contratos, vendo exatamente o quê? Nós vamos ver a classificação do contrato comutativo e do contrato aleatório, abordando temas importantes relativos a isso, importantes relativos a isso. Nós veremos contrato consensual e real, abordando temas importantes com relação a essa classificação, o que já me emenda no estudo de formação dos contratos. Vamos estudar proposta e aceitação, aprofundar um pouquinho o estudo sobre esse tema. Quero lembrar você, depois de verificar um resumo de nossa aula, que você pode participar do programa, interagindo com a gente, através do e-mail saberdireito.stf.just.br. É importante, eu nem comentei isso no começo da aula, eu comento agora, é importante que você, no seu e-mail, direcione o seu e-mail para mim, professor Tiago Adói, ou que pelo menos cite, ser uma questão de direito civil, a respeito da teoria geral dos contratos, para que o e-mail possa ser encaminhado até mim, para que eu possa mandar uma resposta para você. Lembrando também que você pode rever essa aula e as próximas aulas, no site do TV Justiça, acessando o site www.tvjustiça.just.br, onde você pode fazer download, ou através do YouTube, onde você também pode acompanhar as nossas aulas, essa e as próximas do nosso curso. Convido você então para a próxima aula, nós nessa aula abordamos conceito, natureza jurídica e classificações, e amanhã nós dedicaremos a nossa aula ao prosseguimento do estudo das classificações dos contratos. Importante você acompanhar a nossa aula de amanhã, porque nós abordaremos o tema contratos comutativos e contratos aleatórios, nós veremos contratos consensuais e reais, abordando sempre temas importantes relativos à matéria, e vendo o contrato consensual e real, eu faço um link para a formação dos contratos. Vamos estudar um pouquinho a figura do policitante, do oblato, vamos ver a questão da vinculação da proposta, vamos aprofundar um pouquinho o estudo de proposta e aceitação. Para isso, eu lhe convido a assistir a próxima aula amanhã, onde nós dedicaremos ao estudo das classificações dos contratos e formação dos contratos. Muito bem, doutores, chegamos ao fim da nossa aula, foi um prazer imenso estar com vocês aqui, discutindo com vocês direito civil, direito contratual, e espero encontrá-los amanhã em nossa próxima aula. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho